É longe o céu, as estrelas, é longe a lua, mais longe fica o teu coração. Eu faço, desfaço, laço, mas sou tua, algo fala mais alto que a razão. Mãe, 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 trecé, não conja o coração. Mar é bar, no fundo não está em arremar Mar é trazer, não concha o meu coração Eu falo, reclamo e na hora nada muda Só quero ter um bom berolinho Eu digo, afirmo, confiro Fico mudado, à espera de ficar contigo Mar é bar, no fundo não está em arremar Mar é trazer, não concha o meu coração Mar é bar, no fundo não está em arremar Mar é trazer, não concha o meu coração Sou tua de corpo e alma Não me pertenço Só sei contra isso, não penso Mar é bar, no fundo não está em arremar Na vida me vejo a rever-te Passo a passo Tu cumpres e amor feito um laço Mar é bar, no fundo não está em arremar Mar é bar, no fundo não está em arremar Mar é bar, no fundo não está em arremar Mar é bar, no fundo não está em arremar Maré trazer, não concha o coração Maré trazer, não concha o coração Maré trazer, não concha o coração Amém.